25 anos, nós não paga simpatia Skank me a noite, embalou me em dia Se eu quiser eu compro a vista, as casas, as bahia Calma e posturado, geral sabe que eu sou cria 25 anos, nós não paga simpatia Pega a visão, sete vidas, um fogo, tem planos, outro fogo O nome do sonho é tem planos, os fogos é Tá aí porque o bagulho deve tá doido mesmo Webclip 7V, o que seria um webclip? Não sei, vamos recorrer esse caô aí Pra quem tá ligado nesse irmão, eu tenho um sol com eles Área dos cria, bota aí que você vai se amarrar Sempre trajado, cabelo na régua, eu tô bem Se eu marrento porque eu posso, se tu pudesse, seria também Mas moral não é pra quem quer, é pra quem tem Mas é pra quem pode, disposição, cês não tem Então não fode Tentando, meu manos, tentando Tem planos, meu manos, tem planos Sangrando, meu manos, sangrando Sangrando, meu manos, sangrando Cês querem topo, né? Ai, eu quero topo pros nossos Cês querem pouco, contenta com porra Eu quero muito por nosso Ai, não vai ser truco, nunca mais truco Sem trocar soco, só joias Brilhando com os tijulos, moça Eu sou artista no Miami Pergunta só quem, tu se liga na chain Se liga na trança e no cria do lado Pisando fofo, rasante igual bens BM de vrubo Da gata do lado, chamando de amor Chamando de meu bem Só o flow da califa Hoje é sem pressa do água de bandido Toca Queen Latifah A área do cria tá legalizado São momentos de vida registrada em som E nenhum desses momentos vai passar Desde que eu lembre vai ficar no coração O que foi ruim serviu de aprendizado De melhor servir do lado Dentro das coisas desorganizadas Mantenho o foco direto na estrada Meus manos são loucos sim O sangue escorreu, mas só que encheu a taça Então um brinde Joga na seda, é o bolding Love you Assim Rap que pariu, a gente não nascemos hoje Tipo soldado do jogo Não me veem, só me ouvem Farejão, rastuzinho, marulejo Pastuzinho do fundo do poço Agora a água tá mais cara E mata a sede desse bonde todo É claro que nós bota a cara Se precisar, meus manos cegra de novo Quando eu não tinha nota de cem Era sem condição pra te ter Tu não dava condição Hoje tu vive pensando em me ter Olha pra cê ver Como essa porra muda a forma Queres te ver Entre ter e não ter Eu sempre vou pensar em ser Mais um milhão, não Ser aquela inovação, sim Era mistério, cifrão, não É mais A meta é fazer milhão, sim Cala a boca desses cão Não tô ligando nem dando atenção Só articulando que choveu cifrão Tentando, meu manos tentando Tem planos, meu manos tem planos Sangrando, meu manos sangrando Sangrando, meu manos sangrando Tentando, meu manos tentando Tem planos, meu manos tem planos Sangrando, meu manos sangrando Sangrando, meu manos sangrando e aí e aí o sarniaro do bagulho rapaziada pega a visão do bagulho sarniaro por ó começa o som no refrãozinho sarniaro no refrão básico de cria tá as pontilharem só o verso sincero pra já o sarniaro no refrão primeira versão para a joia também para a primeira vez a depois é isso aí primeiro a versão para a joia sarniou no verso sem neurose eu vou continuar em sagaz vem com peça em sagaz é louco mano tá filiado só continuar de cria aí veio criou de sarniou também do bagulho sé louco parceiro não é esse mano não tem no som da área dos cria mas quando a fizer o próximo que eu não sonho com a sete de vida esse mano tem que tá esse mano é chato também você é louco esse mano embaçado mó flowzão fi mó flowzão só um pontilhame de cria tem uma métrica da hora esse mano sem neurose sarniou aí vem quem vai fechar limbeca pô você é louco limbeca fechou maneirão mó flowzão vem com a métrica diferentona cê é louco vem com quatro rimas longa tá ligado no final de da pontilhame que bateu no final do todos os versos no final do verso dele mesmo a pontilhame que bateu nem que juntava com tudo que passou tá ligado bagulho doido sarniou pô construção de verso tá como em dia sarniou construiu o verso maneiro veio com o flow da hora tá ligado gostei que repete o flow alto a pontilhame da hora tá ligado nessa aí para dos cria tá fanguando rapaziada vejam o som dos cria beijo que vocês acharam estamos misturados perdendo crianças com muito bagulho tá para nós gravar aquele récord e a norma é troca aí eu tô falando que é nóis que é nóis pô você é louco E aí